Galera, passando aqui para dar uma ótima notícia para vocês, que eu estou disponibilizando uma aula completa da nossa plataforma fechada. Na descrição desse vídeo tem um link, vocês cliquem nele, que vocês serão redirecionados para a nossa plataforma fechada e assistirão uma aula completa sobre um assunto interessantíssimo para a preparação de vocês nesse concurso da Polícia Militar do Estado do Tocantins. Só lembrando que para que esse vídeo seja aberto, vocês têm que colocar a senha. E na descrição desse vídeo também, eu estou deixando a senha para vocês clicarem nesse link, abriu, coloquem essa senha e bons estudos, tá certo? Mais um presente do canal Historiografando para vocês, uma aula completa da nossa plataforma fechada de História do Estado do Tocantins para o teu concurso. Lembrando galera, clica no link da descrição e pega essa senha que está também na descrição, toda em maiúsculo, essa senha que vai servir para vocês poderem abrir o nosso vídeo, tá certo? Show de bola galera, então um ótimo início de semana para todos, focado aí no concurso, tá certo? E qualquer coisa nós estamos por aqui pelo canal. Forte abraço para vocês e lembrando pessoal, estamos com a plataforma fechada. Está aqui meu zap, meu e-mail, caso vocês queiram adquirir os cursos para a Polícia Militar do Estado do Pernambuco, do Estado do Tocantins, do Rio Grande do Norte ou do Sergipe, tá bom? É só chamar no whats ou no e-mail, no meu e-mail. Valeu pessoal! Tchau pessoal!